Olá, tudo bem? Eu sou Cláudio Araújo e você está no canal A Arte de Poder. Hoje eu quero tratar um tema dentro da PNL muito importante, que são as crenças. Quando falamos em crença, inicialmente as pessoas pensam em crenças religiosas. Pensam, ah, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Não é esse tipo de crença que a PNL está tratando. O que nós chamamos de crenças dentro da PNL são conceitos que vão sendo gravados no inconsciente das pessoas desde a sua infância. São frases que foram ditas pelos seus pais, pelos seus professores, pelos seus coleguinhas. E de tanto serem repetidas, elas acabam se tornando crenças. Às vezes a repetição não é porque alguém disse aquela frase, mas porque a pessoa começou a experimentar na sua vida situações que confirmavam aquelas frases que foram ditas. Por exemplo, situações, uma crença muito comum é Dinheiro é sujo. Essa frase tem sido repetida por milhares de pessoas. Ou, dinheiro não traz felicidade. Outra frase muito comum que vem sendo repetida por milhares de pessoas. Então você liga a televisão e você começa a ver notícias sobre corrupção, sobre desvios de verbas e você começa a pensar É, realmente, dinheiro é sujo. E com isso você começa a confirmar uma crença que está estabelecida já na sua mente. Qual a consequência disso? As crenças, elas começam a reger os nossos comportamentos. Isso significa que a pessoa que adota essa crença para a vida dela, toda vez que entra em contato com o dinheiro, pode ser uma atividade que faz ela ganhar dinheiro, pode ser um bom emprego, pode ser uma boa venda, ela, de alguma forma, cria uma situação para que aquilo não se concretize. Porque, na mente dela, dinheiro é uma coisa suja. As crenças têm um poder tão forte na vida da gente, que elas podem realmente impulsionar a pessoa para o sucesso, ou podem simplesmente travar a vida da pessoa, impedindo que ela realize qualquer coisa. Imagine que você tenha que atravessar um rio. Esse rio tem uma certa correnteza, mas tem uma distância que daria para você atravessar nada. Mas você olha para o rio e diz assim, eu não consigo atravessar esse rio a nada. Isso é uma crença. Alguns vão dizer, ah, é uma confirmação, ele realmente não sabe nadar, mas daí nós estamos falando de um outro assunto, certo? Se a pessoa não sabe nadar, não vai se aventurar no rio. Mas haveriam outras formas de atravessar o rio. Por exemplo, usando uma canoa, ou, por exemplo, jogando uma corda para o outro lado, pedindo para alguém amarrar em uma árvore, e se guiando pela corda. Enfim, quando a pessoa deseja realmente alcançar alguma coisa, ela vai encontrar meios para realizar isso. E a sua crença interna vai dizer, eu consigo atravessar esse rio, nem que seja nada, nem que seja com uma canoa, nem que seja com um jet ski, com um transatlântico, não importa, ela vai encontrar um meio de atravessar o rio. Agora, a pessoa que diz, eu não consigo atravessar esse rio, ela não tenta. Porque alguma coisa dentro dela impede que ela simplesmente tome iniciativa, que ela simplesmente tente fazer qualquer coisa. Ela realmente fica bloqueada. e isso faz com que a vida da pessoa não se desenvolva. E as crenças podem afetar qualquer aspecto da vida das pessoas. Por exemplo, se você diz para uma criança, homens não prestam. Ah, seu pai não presta. Seu pai é uma porcaria. Seu pai não presta. Pronto. Essa menina vai crescer com essa ideia de que seu pai não presta, os homens não prestam, nem um homem presta. Ela vai ter dificuldade de relacionamento a vida toda, porque ela não vai conseguir confiar nos homens. Isso pode acontecer tanto com uma menina, como com um menino. Porque aquele rapaz que cresce ouvindo a frase homens não prestam, nunca vai se sentir à vontade com a sua companheira, porque vai achar que todos os outros homens estão querendo tirar algum proveito dela. Isso fica gravado no inconsciente da pessoa e começa realmente a gerar comportamentos e sentimentos que chegam a um nível incontrolável. Bem, então você deve estar pensando. Se as crenças têm um poder tão forte de controlar os comportamentos e sentimentos de uma pessoa, então nós ficamos presos às crenças que foram colocadas na nossa mente desde a nossa infância? Se você não fizer nada, sim, é isso que vai acontecer. Acontece que existem outras alternativas. Quando você começa a refletir sobre as crenças que você carrega, por exemplo, se você pensar em Papai Noel, houve uma fase da sua vida que provavelmente você acreditou que o Papai Noel existia. E existem várias motivações para isso acontecer. Por exemplo, a pessoa que falou para você sobre o Papai Noel era uma pessoa da sua mais alta confiança, provavelmente seu pai, sua mãe. Então você vai pensar, meus pais não podem estar mentindo para mim, portanto o Papai Noel existe. Mas quando você adquire uma certa maturidade, você começa a perceber que aquilo é uma fantasia. Que Papai Noel existe na fantasia. E você muda o significado dessa crença na sua vida e ela desaparece. Então você sabe que na realidade Papai Noel não existe. Muitas informações que nos foram trazidas de forma metafórica, como por exemplo, mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no céu. Isso é uma metáfora que está falando sobre desenvolvimento espiritual. Não está falando sobre você ter dinheiro e não conseguir entrar para o céu. Porque sendo pobre ou sendo rico, o que vai acontecer conosco após a nossa passagem está muito mais ligado às nossas atitudes e comportamentos do que às nossas posses. Então não é o dinheiro que vai determinar o que acontece conosco quando nós saímos deste plano. Mas tudo isso não passa de crenças. Porque você criou interpretações sobre essas frases que foram sendo ditas e você assume isso como verdade e começa a guiar, organizar a sua vida em cima dessas verdades. Agora olha só, à medida que você vai adquirindo mais conhecimentos, você começa a perceber que aquela interpretação que você fazia sobre uma determinada verdade, vamos colocar isso entre aspas, ela talvez não esteja mais correta para o seu momento de vida. Então você começa a aposentar aquelas crenças. É como um sapato que fica apertado e você não quer mais utilizá-lo. Você não quer mais acreditar que as coisas estejam daquela forma porque você adquiriu conhecimentos que comprovam ou que te levam a acreditar que talvez aquela maneira não estivesse correta. E você começa a visualizar o mundo de uma forma diferente. Você começa a compreender o mundo de uma forma diferente. E isso faz grande diferença, faz grande transformação. Existem casos de pessoas que tinham dificuldade de arrumar emprego e quando resolveram as suas crenças pessoais, conseguiram arrumar empregos fantásticos com facilidade. Tinha pessoas que portavam doenças graves, que eram consideradas incuráveis, e quando resolveram essa questão de crenças internas, essas doenças simplesmente desapareceram. Pessoas que viviam vidas miseráveis e quando perceberam que eram dignos e merecedores de uma vida abundante, simplesmente transformaram a sua vida. Agora, como você pode fazer a transformação de uma crença? A primeira coisa a fazer é perguntar isso que eu acredito hoje, que eu entendo que seja uma verdade, será que ela é realmente verdadeira? Será que isso ainda vale para esse momento da minha vida? Em algum instante da sua vida, é possível que aquilo tenha sido verdadeiro. E nós temos que ter a consciência de que sim, naquele momento que a crença foi criada, ela era verdadeira e ela era útil. Existe um preceito dentro da PNL que prega que todas as coisas têm uma intenção positiva no momento que foram criadas. Os comportamentos, eles têm intenção positiva no momento que foram criados. Mas depois de algum tempo, pode ser que eles já não atendam mais a essa intenção positiva, e é necessário aposentá-los. E é isso que a gente faz com as crenças, principalmente as crenças limitantes. Nós temos que aposentá-las, colocá-las no armário, colocá-las no museu da história da nossa vida, e substituí-las por crenças empoderadoras, por ideias que realmente nos motivem a realizar e que nos façam crer. Eu posso realizar, eu sou muito melhor do que tudo que eu tenho feito até agora, eu posso realmente realizar mais, eu posso caminhar muito mais rápido, com muito mais sucesso, em todos os aspectos da minha vida. A PNL tem vários tipos de ferramentas diferentes para trabalhar as crenças. Ferramentas que vão desde uma leve ressignificação da crença, dando mais conforto para as pessoas, até ferramentas que podem realmente aposentar uma crença e colocá-la no museu. E instalar novas crenças empoderadoras. Vale a pena conhecer, e como eu disse, esse vídeo é apenas uma introdução sobre o assunto, o tema crenças é muito amplo, há muito o que se estudar, e o que se praticar sobre esse assunto, e oportunamente estarei gravando outros vídeos, aprofundando este tema. Para saber mais sobre o meu trabalho, visitem o meu site, www.artedepoder.com.br Se inscrevam no meu canal, Arte de Poder, aqui no YouTube, cliquem no sininho, para que vocês possam receber notificações do canal, deixem o seu like, que eu tenho certeza que você deve ter adorado este conteúdo, e não esqueçam de compartilhar com seus amigos, para divulgar essas ideias, para divulgar a PNL, a terapia através da PNL, o coach através da PNL, o desenvolvimento pessoal através da PNL, e realmente fazer com que todo esse potencial que a programação neolinguística traz, possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu sou Cláudio Araújo, e você está no canal, A Arte de Poder. Um abraço no coração de todos, e nos encontramos no próximo vídeo.